Hoje vamos preparar um caldo de lentilha verde com mocotó. São inspirados assim no caldo verde do Alexandre da Renate, casal super divertido de Vila Isabel. Então o primeiro passo dessa receita é o seguinte, o mocotó. Botou aí, ferva, água com sal. Vamos deixar fervar durante mais ou menos 10 minutos. Panela de pressão, porque a gente vai cozinhar o mocotó na panela de pressão. Ok, eu vou botar aí, mia cebolla, passoire, olha o barulinho que é gostoso. Vou botar também o al que você pica muito bem. Vamos colocar o mocotó dentro da panela de pressão. Vai lá, bota tudo na panela. Vamos cobrir agora isso com uma nova água, agora sem sal. E aí vamos deixar ferver assim. Quando começar a fazer... 40 minutos. Durante essas 40 minutos a gente começa a preparar a nossa lentilha. O que a gente precisa, Batista? De um belo beco defumado, maravilhoso. E aí vou aproveitar e usar isso também que dá muito sabor, Batista. Chouriço apimentado. Panela quente. Joga aí o beco que vai dar sem gordura nenhuma, que já vai dar a própria gordura do beco. Vai derreter aí. Aí vai juntando também o chouriço. Agora vamos botar cebola. Bastante. Bouquet garni. Pra quem não sabe o que é bouquet garni, vê que você sabe, Batista. Tem louro. Salsa. Tomilho. E alecrim. Muito bem. Aprendeu muito bem a leção. Claro, eu tô com o professor. Bota aqui dentro. Bastante cenoura. Salsa, você retira aquelas fibras e corta também em cubinhos. Alho. Uma colher de alho. Aí eu vou colocar isso aí que a gente guardou, que é uma preciosidade. O couro. O couro. 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 Couro de dentro. E aí minha famosa lentilha do pui. Vamos lá, vamos botar lentilha. Olha que maravilha. Hum. E agora o que vai acontecer, Batista? Como um bom francês, a gente não vive sem um bom vinho tinta da melhor qualidade. Não é que eles vão gostar com o vinho? Vão gostar. Mas olha só uma dica. Pra quem não gosta de vinho, acha vinho caro e não encontra um bom vinho no lugar onde você morre. A boa dica é cerveja. Cerveja oscura de preferência. O que a gente precisa? Já tem 40 minutos. Vamos abrir essa panela de pressão. Obviamente com o maior cuidado, tá gente? Cuidado com a panela de pressão. Dica aí a pressão. É. Vamos deixar aí o cheiro. O cheiro vai avaliar a nossa casa. Aqui, ali. Aí, aí, aí. É quase no atacão. Eu acho que a pressão tem que ser devagarzinho. Vamos peneirar a escalda aí de moncotó e vamos cozinhar com a escalda a lentilha. Agora vai demorar um pouquinho. Aí, ó. Tá vendo? Vai demorar agora pra fazer a escalda. A gente vai acrescentar de vez em quando o caldo, se precisar, até a lentilha ficar cozida. Eu diria 20 a 30 minutos, ela deve estar pronta. Vou botar agora o tomate. Ficar mais macio. Vamos aproveitar esse momento. Pegar esse tabuleiro. E vamos retirar agora o moncotó da panela de pressão. Uau! Olha que maravilha! A gente vai... Você vai desfiar em pedaço grande ou... Como é que é? Tá, macio. O moncotó, ele tende a aparecer, tá? Aqui. E aí, olha o que que acontece, Batistão. Bom, esse moncotó agora sem osso, eu vou enfiar isso aí dentro da minha sopa. Vai cozinhar mais um pouquinho. Foi. Mais 10 minutos tampado e vai ficar feliz o nosso caldo de lentilha verde com o moncotó até pronto. Tá o meu caldo. Vamos provar? Vambora. Vamos colocar isso nas nossas embalagens. Então, gente, gostaram aí da nossa sopa de lentilha verde com o moncotó? Então, curte. E compartilhe. Até a próxima receita. Tchau. Tchau.